Olá, eu estou de volta aqui na exclusiva design que fica aqui no Plaza Avenida e eu vou mostrar para você o que está rolando agora nessa estação, o que é tendência. Vem comigo! E agora eu vou mostrar para você o que está usando muito agora, tendência, super tendência para você usar para trabalhar, para ir em uma festa. Olha, são as Shockers. Essa daqui é de uma designer, é um modelo exclusivo aqui da Exclusive Design. Dá uma olhada nisso aqui, olha, se você vai ser madrinha, se você vai colocar um vestido de festa. Olha que luxo! Só R$ 99,90. Você tem que correr para cá, hein? Exclusiva, tá? Essas daqui também, olha, já vem até com um brinquinho, olha, são de uma designer também com pedras, que valoriza ainda mais o seu look. E tem também as mais, assim, para o dia a dia, até para uma festa também, porque tem brilho, olha, mas dá para usar no dia a dia tranquilamente, porque hoje em dia você pode usar brilho de dia também. Todos os tipos de Shockers você encontra aqui na Exclusive Design. Tudo na promoção, gente, de R$ 69,90 a R$ 99,90. Corre para cá! Gente, olha só que lindos são esses colares. São cristais com Swarovski. Coisa mais linda, tem de todas as cores. Aqui eu peguei três para mostrar para vocês, mas aqui na loja tem de todas as cores. Peças exclusivas, com garantia. E como eu já disse para você, a loja toda de R$ 69,90 até R$ 99,90. Até acabar, gente, porque acabou, vamos adiantar, vamos adiantar as compras de Natal, né? Vamos ficar espertas, né? Olha só o que eu achei aqui. São pedras, weibos, leitosas. O conjunto, ela já vem com o brinquinho. O brinquinho e a corrente R$ 99,90. Só R$ 99,90 aqui na Exclusiva Design. E a Exclusiva Design é uma loja completa que tem peças, acessórios para todas as ocasiões. Olha só, cristais, pedras naturais aqui, olha, por R$ 99,90. Olha que coisa linda esse azul, esse marrom. Fusium, Swarovski, Weibo, cristais, pedras de todos os tipos. Você encontra aqui, na Exclusiva Design, que fica aqui no Plaza Avenida Shopping. E aqui na Exclusiva Design, você encontra também as clutches. Atenção, madrinhas, atenção, formandas. Ou você que tem aquela festa sensacional para ir. Dá uma olhada só, todas as cores também. Só R$ 99,90. Você pode usar com a alça ou sem ela. Assim, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A santa, a corrente. É tudo que a Débora Seco, que a Carola, da Novela das Oito, usa. E também a Adriana Esteves. Tudo você encontra aqui, na Exclusiva Design. Lembrando a você que a loja inteira está de R$ 69,90 a R$ 99,90. Semi-joias, com garantia de um ano e peças mil, mil acessórios. Vem pra cá! Tchau! 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 Tchau, tchau.